Esse é o detalhe, Matos. Cada cidade, cada município, cada região tem sua particularidade. E é isso que as pesquisas e o estrategista político tem que fazer. Quando o candidato me contrata para fazer o marketing político dele, a primeira coisa que a gente faz é estudar. Estudar o cenário, entender o sentimento do eleitorado, os problemas, as dores, os desejos, os anseios, a necessidade. Entender como é que o eleitor percebe esse candidato, como é que o eleitor enxerga o adversário dele, qual é a reputação, o grau de confiança, o quanto o eleitor conhece, o quanto ele confia e qual é o principal problema do município. Quais são as dores? Você tem o problema e você tem a dor. A dor é diferente de problema. Então, cada município tem sua particularidade.